Betinho Eu não quero nada de ninguém não Só quero que é meio e prosperar na vida Vá se levando por nota de cem Vá se encaixando em ideia de mina Se você tem um sonho, vai buscar quem vem Pode pra que a bênção vai ser merecida Ser especialista, a meta é pra quem tem Pra ver a minha guerreira, uma goma na vila Permaneço no baixo, mas sonho no alto Me sinto imbativo, com Deus é possível A minha evolução me tornou de fato Um cara com virtude, me trouxe juiz Sonho em ter uma moto, sonho em ter um carro Fazer meu pé de mesa, estruturar meus cílios Através do meu coste, sua e trabalho Tudo é possível, eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade, a simplicidade Não deixe esse brilho apagar Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade, a simplicidade Não deixe esse brilho apagar Eu quero alcançar Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade, a simplicidade Não deixe esse brilho apagar Eu não quero nada de ninguém, não Só quero que é meu e prosperar na vida Vai se levando por nota de cem Vai se encaixando em ideia de mina Se você tem um sonho, vai buscar que vem Pode pra que a bênção vai ser merecida Ser especialista, a meta é pra quem tem Pra ver minha guerreira, uma goma na vila Permaneço no baixo, mas sonhando alto Me sinto imbativo, com Deus é possível A minha evolução me tornou de fato Luntada com virtude, me trouxe juiz Só em ter uma moto, só em ter um carro Fazer meu pé de mesa, estruturar meus cílios Através do meu coste, sua e trabalho Tudo é possível Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade, a simplicidade Não deixe esse brilho apagar Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade, a simplicidade Não deixe esse brilho apagar Eu quero alcançar Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade, a simplicidade Não deixe esse brilho apagar Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade, a simplicidade Não deixe esse brilho apagar Oh, 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 oh Reci, oh, oh, oh Time to end